Um convidado foi ao Flow Podcast agora há poucos dias, o nome dele é Peter ou Peter, não sei, eu realmente não conheço esse convidado, então assim, o que eu vou falar aqui não tem absolutamente nada a ver com forma pessoal, não sei quem é, nunca tinha ouvido falar e mal sei o nome dele, na verdade, vi aqui na descrição do vídeo do Flow, tá? O título do vídeo não tem nada a ver, é Popó vs Whindersson Nunes, eles estariam ali comentando a respeito da luta que teve agora no fim de semana, que terminou, bom, não vou dar spoiler não, não tem nada a ver com a luta, mas enfim, mas aí eles acabam falando alguns assuntos ali a respeito de veganismo e a gente vai assistir junto agora e eu vou fazer alguns comentários aqui de coisas que eu definitivamente não concordo com eles, tá bom? Vamos lá, começando. Você consegue preservar a espécie permitindo a caça, se você proíbe a caça totalmente, você teria uma piora nessa situação, você teria, por quê? Porque lógico você, vamos supor, teria menos caça oficial, mas por outro lado, como você não tem mais a reserva, não tem mais o parque, desculpa, como não tem mais o parque que controla, né, que protege aquela área, é o que eu falo, a propriedade ela é uma função, você tem que delimitar, defender e usar aquela área. Então, como você não tem mais o proprietário, porque o proprietário não tem dinheiro pra manter aquele negócio, você piora a situação. Bom, vamos lá, o pouco que eu sei desse convidado é que ele é contra qualquer forma de Estado, então você vê que a única solução que ele enxerga pra controle de caça ilegal é liberando a caça geral, ou pelo menos uma caça controlada, né, porque realmente muitos caçadores, muitas pessoas pró-caça têm essa visão, né, estão tentando implementar isso aqui no Brasil também, tentaram um projeto de lei agora, há pouco tempo, no final do ano passado, pra que se autorizasse a caça aqui no Brasil, pra que com o dinheiro desses caçadores indo lá se divertir, matando animais, né, pegasse uma parte desse dinheiro pra então preservar a espécie pra que eles possam continuar matando, né, é difícil você pegar alguém que vai falar isso mesmo assim claramente, né, eles sempre falam de conservação, conservação, a palavra conservação parece que deixa tudo bem. Ah, ele tá falando em conservação, então não tá tudo bem, na verdade, o que eles querem é um pretexto pra ficar matando animais, e é lógico que eles vão conservar, porque eles querem continuar matando, é que nem a pessoa que come carne, por exemplo, que a maioria, inclusive, dos que estão me assistindo, você tá criando mais animais porque você quer continuar comendo carne, quer continuar matando ele, assim, isso é uma conservação da espécie, pode-se dizer assim, que tá conservando a espécie bovina aí, o gado, mas, né, de uma forma aí que, no mínimo, é eticamente questionável, vamos dizer assim, né, então, esse convidado aí lá do Flo, você vê que, inclusive, na camisa dele tá escrito que imposto é roubo, né, então ele é contra qualquer forma de Estado, e, em partes, dá pra concordar, não vou entrar nesse mérito aí, né, o Estado realmente deixa a desejar em muitos aspectos, né, arrecada bastante, parece que não entrega o suficiente, mas, por outro lado, nessa questão da conservação que ele tá dizendo aí, né, ah, o proprietário do parque não vai ter mais dinheiro porque não tem caça, então aí vai ter caça ilegal. Na verdade, é o Estado, né, que tem que prover isso, né, parques de conservação ambiental, e quem mantém isso, né, coloca lá, por exemplo, segurança ou algo assim, é o Estado, né, agora, pra esse convidado não existe, ou o ideal seria não existir Estado, então, no mundo dele ali, nessa linha de raciocínio, então, teria que ter uma renda pra que proprietários privados mantivessem áreas de preservação, e aí, essa renda, segundo ele, o ideal seria vir da caça legalizada, né, teria outras formas aí que ele não enxerga, por exemplo, como visitação, sei lá, alguma coisa assim, mas, de fato, não é o ideal, né, então, é a visitação que eu falo, assim, né, os animais livres e o ser humano indo pra observar apenas, né, não tô falando de zoológico ou coisa assim, tá, vamos continuar. Eu acho que a caça pega uma má fama, né, mas a verdade é que, bom, a humanidade viveu da caça há muito tempo. Pera, o monarque falou, a caça pega uma má fama, né, é, o assassinato de animais meio que, meio que pega mal, né, assassinar animais, tipo, é, realmente, e aí ele emenda com a sociedade viveu por muito tempo da caça, mas isso realmente não justifica, né, a sociedade viveu por muito tempo com a escravidão humana, por exemplo, e não se justifica manter isso hoje em dia, né, enfim, poderia dar mil exemplos aqui, vamos continuar. E tem muitos motivos positivos para que animais sejam caçados, por exemplo, o javali. O javali é uma espécie não natural do Brasil, foi importado aqui da Europa, e ela, e aí não tem predador, então. E aí ele começa a se procriar infinitamente, começa a destruir outros ecossistemas, diminui espécies, outras espécies, extinguir espécies, porque a espécie dele não tem controle. Então a gente fica, ah, não, não vou matar o bichinho, mas o bichinho ele tá matando outras espécies. Então a caça é, tem uma função ali, tá ligado? Você tá matando o bichinho, não é, ah, triste, matou, o bichinho vai sofrer. Não, o bichinho tá se reproduzindo que nem uma peste, ele tá matando os outros bichinhos também. O bichinho não é santo, o javali não é santo, ele come, ele destrói. E a gente, se a gente caçar ele, ele não vai acabar, e se acabar, senão, seria um problema, porque ele não era daqui no mesmo, pra começar, e tem muitos outros javalis do mesmo tipo em outros lugares, e aquilo é um problema. Mas a gente não pode caçar, porque matar bichinho é errado. Pois é, a mesma lógica... Eu não me lembro, eu assisti a este vídeo semana passada, então eu realmente tô praticamente assistindo pela primeira vez aqui na segunda-feira, porque eu não me lembro se eles comentaram isso depois, mas a caça ao javali é permitida aqui no Brasil, inclusive é o único animal que se pode caçar aqui, e saiu até a reportagem no Fantástico, tudo já é escancarado que esse animal foi trazido da Europa, como o Monark falou, justamente por pessoas que queriam caçar animais. Então, eles queriam conservar um animal aqui, dando prejuízo, pra eles poderem caçar. Teve reportagem, investigação já, eu já comentei aqui no canal também, de caçadores falando que eles levam filhotes pra várias regiões do Brasil, pra que esses animais realmente se multipliquem, pra daí alguém falar, olha, precisa matar esses animais. E eles, né, não coincidentemente, estão lá de arma em punho, então, pra matar esses animais. Então, essa história do javali é um caso à parte, na verdade, assim, né, o Monark, ele quis justificar a caça como um todo ali, com o exemplo do javali, que é o único exemplo que você pode dar aqui no Brasil, mas que foi um problema causado, provavelmente, né, como dizem as investigações, por caçadores mesmo, que quiseram colocar um animal ali, pra eles poderem ter esse pretexto de poder comprar a arma, né, de poder se cadastrar como caçador. E, assim, a minha opinião a respeito do javali especificamente, da caça, eu acho que é mais que óbvio aqui, mas do javali especificamente é a seguinte, se o javali é um problema, hoje em dia, ah, não interessa quem começou o problema, se foram caçadores ou sei lá o quê, mas hoje em dia é um problema, tudo bem, já foram feitos todos os estudos, não tem como fazer de outra forma que não matar esses animais, se for preciso realmente matar, que eu não tô convencido de que é preciso realmente, eu acho que tem uma preguiça, né, dos órgãos competentes e tudo mais aí, de fazer um estudo realmente pra fazer, não sei, uma castração química ou sei lá o quê, desses animais, mas vamos supor que o único jeito realmente foi comprovado que é só matando esses animais, então não poderia ser uma pessoa física fazendo isso, teria que ser o Estado, um agente da polícia, sei lá, um agente do Ibama, sabe, um controle mais que você possa saber o que tá acontecendo, porque hoje em dia, né, pessoas comuns, civis, vão lá, se cadastram, compram as armas e saem caçando por aí, não tem um controle assim, você vê aqui mesmo no YouTube, diversos vídeos de matança de qualquer jeito, com crueldade, os caras brincam de matar javalis, né, essa que é a verdade, é o pretexto deles aí pra terem armas e pra fazer animal de tiro-alvo, tá? Vamos continuar, vamos ver se eles comentam alguma coisa. Mas a caça do javali já é permitida, né? Ah, não, não, nesse caso, mas é a única no Brasil, eu não sei, é, não sei como é que é. Do javali é, a única caça permitida legalmente é do javali, por causa desses motivos que eu falei, mas tem outros exemplos que poderiam ser usados, e não é usados por causa desse pudor moral besta de não matar bichinho, sendo que você come carne, seu filhão. Peraí, quais exemplos, Monarco? E os dados, né, Monarco, como diria aquela entrevistada, porque ele falou, não, tem vários outros exemplos, não, não tem vários outros exemplos, não tem outro animal que é considerado uma praga que estão querendo caçar aqui no Brasil, é só o javali mesmo, porque, como eu disse, ele foi implantado pra isso mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí ele fala que quem come carne não tem... É hipócrita, se for lá, que não pode caçar. Filha da puta. Um monte de boi que é morto todo dia, não tem jeito, né? Pois é. É, a verdade é que... Filha da puta. Moralista barato. Você, você que comeu carne hoje. Tão me falando aí pra não matar bichinho, mas você come um hambúrguer, filha da puta. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu sei que eu tô pausando demais, mas assim, eu, acho que quem não me conhece, eu já vou falar, eu sou vegano aqui, não sei se vocês sabem, mas tipo, eu não como carne há muitos anos, então não é pra mim que ele tá falando, definitivamente. Mas, mesmo quem come carne, pode sim ser contra a caça, especialmente se você puxar em outra aba aí no YouTube e assistir como é feita a caça de javalis, os caras dando risada de cima de caminhonetes, com fuzis, atirando em famílias de javalis, filhotes, tudo, eles não tão nem aí, eles massacram os animais. Então, eu consigo entender que, mesmo uma pessoa que come carne, né, que não parou pra pensar, não assistiu vídeos de matadoros ainda, se comova com a questão da caça de javalis. Eu acho que dá pra ser, sim. E pode ser, inclusive, um primeiro passo pra pessoa deixar de comer animais. Vamos lá. Lembrou até uma outra discussão engraçada sobre o negócio de interseção de libertarianismo, de veganismo, né? Porque tem muito libertário vegano, que fala, não, que você não pode, o princípio de não agressão se aplica também a animais, você não pode agredir um animal pacífico, né? Faz sentido. Não, mas aí eu falo... Mas aí é foda, né? Pois é, aí é foda, né? Aí o que eu falo pra ele, olha só, esse animal, ele comeu uma plantinha, a plantinha era pacífica também. Então, na verdade, você tá agredindo, você tá retornando a violência a um animal que já agrediu um ser antes. Então, na verdade, se você for pegar a pelética libertária, você tem que ser... só pode comer animais, você não pode comer vegetais, porque o vegetal é a essência. Pô, então esse cara... Peraí, mas aí, eu não sei se ele tá zoando, mas a questão então do sistema nervoso, de sentir dor, pavor e tudo, não entra, então, tipo, ele tá realmente equiparando você comer uma cenoura, um alface, uma berinjela, com comer um animal, um cachorro, um porco. Cara, eu acho que é brincadeira, deve ser brincadeira. Esse cara aí, o cara que é libertarianista, né? É, libertário. Libertário. O cara que é libertário. Pô, obrigado. E... Você não tem que ver os canívoros que comem insetos? Tem que comer de café ali. Ah, beleza, aí parece bom. Não, Tem cafezinho, tem tudo. O libertário, que é vegano, então, ele é um problema, porque assim, viajando aqui, tô pirando, tô tirando sarro. Se ele, se ele vem em você, um cara que agride animais, e os animais têm direito, a não serem agredidos, então você é um agressor e tu merece morrer também. Pois é. Não, não tem jeito, cara, é o que eu falo, não tem lógica nenhuma esse troço. Eu mencionei esse troço, mas não tem isso, tá? Tá, não, não. A ética libertária, ela funciona entre humanos. Mas eu acho que animais tinham que ter direitos, na minha opinião. Tipo, eu não acho que você deveria matar meu gato, pode ser alguma. Se você matar meu gato, eu vou te matar. A questão toda aí, na ética libertária, eu não posso matar o seu gato, porque o seu gato é seu. Entendi, é a minha propriedade. Mas assim, mas além disso, eu concordo que é uma maldade com animais. Mas se eu tiver um gato, eu ia gostar de enforcar esse gato. Exatamente, eu acho que é uma coisa errada. É. Então, cai naquelas coisas que eu digo, a ética libertária, ela é um mínimo ético, ela tem aquela base mínima, você tem que ter outras regras que vão ser feitas por sociedade de leis privadas. Mas como que uma empresa vai enforçar se eu mato meu gato ou não? Se bem que hoje em dia o estado também não faz porra nenhuma, né? É verdade que hoje em dia se você matar o seu gato, inclusive tem muita tortura animal que acontece geralmente. Infelizmente, pra você ter uma ideia, vaza às vezes pro YouTube, coisas, a gente fazendo isso, se vaza pro YouTube, imagina a conta que tem. E rinha de galo, você é a favor? Cara, olha só, eu acho o seguinte, é uma crueldade com animal. Eu gosto de rinha de humano. Eu não gosto. Rinha de humano é legal. Do ponto de vista da ética libertária, se o cara quer fazer isso, o galo é dele. Bom, a gente fazia de galos com humanos, chama o UFC. Nossa. Caraca, velho, é rir pra não chorar, né? Tem muita coisa aqui nesse pequeno trecho. Bom, eles estão, como você notou aí, falando de ética libertária e tal, é uma visão política da qual eu não comungo, né? Mas enfim, e aí teve uma passagem ali que o Monarque falou que o estado não faz nada, tem um monte de tortura animal. De fato, tem muitos crimes contra animais, né? Mas eu acho que se a gente não tivesse um estado, um congresso, força de leis, Melhorando as leis cada vez mais, ia virar uma patifaria isso aqui. Se já é um pouco, concordo, realmente, a gente luta pra leis mais pesadas pra quem maltrata animais, mas se não tivesse leis, congressos, se não tivesse estado, Polícia e tal, como é que seria? Então, eu realmente não enxergo como isso poderia dar certo. E aí, deixa eu até... Ah, aí ele falou de... Eu ia voltar, mas lembrei. Aí ele perguntou, e rinha de galo, né? Pro convidado, você é a favor? E ele falou, é uma crueldade com o animal. E depois ele falou, é, mas do ponto de vista da ética libertária, se o galo é dele, ele pode fazer o que quiser. Então, eles realmente ignoram completamente a questão da sem ciência animal. Se o animal vai sofrer ou não, não interessa. O que interessa é se ele é uma propriedade ou não. Essa ética libertária, como o próprio convidado falou, ela só vale entre humanos. Então, partindo só desse princípio, ele próprio, ele fala que é contra, mas se partir só do princípio da ética libertária, ele diz que se é propriedade, o cara pode fazer o que quiser. Então, nesse caso, o outro exemplo que o Igor deu também ali, se ele tem um gato e gosta de enforcar o gato, se o gato é dele, então é propriedade. Então, pelo ponto de vista dessa tal ética libertária, que para mim, não presta, ele poderia fazer o que quiser. Vamos continuar. E eles vão entrar, se eu não me engano, agora no assunto da luta, que eles chamam de rinha. O Monarque falou, espero que esteja brincando também, que o UFC é uma rinha de humanos. Não é, porque na verdade é um esporte e o esporte é caracterizado pela seguinte questão. Os dois participantes, ou mais participantes que seja, estão de acordo em entrar naquele ringue. No caso da rinha, seja de galo ou de cães, como tem de pitbulls principalmente, eles não estão ali porque eles querem, eles são colocados para brigar até a morte ali. Isso é rinha. O UFC é esporte, o UFC é luta, é outra coisa, é arte marcial, enfim, mas vamos ver se tem mais alguma coisa. O UFC, exatamente. Vamos ter aí no domingo uma rinha de humanos também. Ah, o Popó contra o Windows? É, vai ser na verdade um... Bom, beleza, aí eles falam, brincando, espero que vai ter uma rinha de humanos e tal, que foi a luta do Popó com o Whindersson Nunes. Então, deixo aqui meus comentários, tem muitas coisas dos cortes, do flow, assim, do próprio flow inteiro, que eu assisto praticamente todos, assim, tem muitas coisas que eu não consigo nem decifrar se eles estão falando sério mesmo, se eles realmente acreditam naquilo, ou se é tipo, ah, eu joguei no ar, sabe, tipo assim, estou brincando e tal. E para quem me pergunta se eu vou ou não ao flow, ao flow, porque eu fui convidado para ir lá, como eu gravei um vídeo aqui ano passado, e aí eu falei que não ia por conta da pandemia, aquela coisa toda que ainda está perdurando, mas o que aconteceu é que nesses últimos tempos eu não estou conseguindo contato com os caras, eu já tentei pelo WhatsApp, o contato que eu tenho do Serginho lá, tentei pelo Flow também no Instagram, que a gente já tinha trocado várias ideias ali no Instagram oficial do Flow, e eu não sei o que aconteceu, eles visualizam, mas não me respondem, nem para dizer que não vai rolar mais, ou o que vai rolar, então eu estou nessa, eu não sei se eu vou mais ou não, mas surgindo ou renovado o convite, eu vou sim, não agora ainda, porque ainda está essa questão da pandemia, e eu moro a 600 quilômetros de São Paulo, então é um deslocamento grande que eu não vou fazer agora, mas provavelmente muito em breve, já tem três doses de vacina, a pandemia deu aquela diminuída no fim do ano, agora aumentou, mas eu acredito que vai diminuir, então acho que daqui a alguns meses eu poderia fazer essa viagem, se rolar a confirmação ou não, mas agora eles simplesmente não me respondem mais, não sei porquê, então curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto, um grande abraço, tchau!